É um conjunto de comportamentos, então ele vai melhorando esse comportamento e o faturamento dele simplesmente chega. Por que que chega? Parece que é mágica, mas não é. Se ele não pede ajuda, é um comportamento dele, talvez de timidez, de vergonha ou de arrogância. E esse comportamento se repete em todas as áreas da vida dele. Aliás, tem uma coisa que eu falo que é, encontre um cara que não consegue gerir bem a vida pessoal, família, etc, que você vai encontrar um mau gestor na empresa também. Com toda certeza. Pois é, mas isso é contra intuitivo. Porque tem muita gente que fala o seguinte, eu não estou conseguindo gerir na minha vida porque eu estou pegando o meu tempo e gerando a minha empresa. Não, porque você é um mau gestor, porque se você gerisse bem a sua empresa, você ia ter tempo para gerir sua vida. Exatamente. E a galera não entende isso. Não entende. É onde entra o processo. Porque o processo faz pessoas medianas fazerem grandes coisas, né, cara? É isso aí. Gente, é uma loucura isso. É. Exatamente. E ele acha que ele é o bonzão, né? É, ele fala, cara, eu estou aqui trabalhando na minha vida, na minha empresa. Porque esses dias eu estava conversando com o meu marido sobre isso. De quê? Sobre isso. Sobre como gerir o tempo de casa e o tempo da empresa. E que eu literalmente para poder beneficiar e ter tempo de qualidade com a minha família, eu bloqueei algumas outras ações na vida e eu estou bem com isso. Porque é tempo para a família e tempo para a empresa. E outras pessoas não conseguem entender. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto muito da Renata. Às vezes eu mando mensagem para ela, ela não me responde. Porque não era o horário de mandar mensagem. Porque eu lembrei. ótimo. É exatamente isso. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque está combinado, né? Exato. Cara, vai me responder duas horas depois. E tem maturidade emocional também, né? Beleza. E tem maturidade emocional também no meio, né? Sim, sim. Porque se não tiver... Não, e assim, cara, eu mando mensagem para ela e falo, cara, ela deve estar com a filha dela, está com a família, está tudo certo. Eu só lembrei de uma parada. Não tem pressa. Ninguém vai morrer se não vai responder aquilo. Sim, sim. Três horas depois, geralmente, tipo, sei lá, nove horas da noite, dez horas da noite, lá, ó, Conrado, vamos ver isso sim e tal, não sei o que. Aí, beleza. Em algum momento, ela pegou o celular, botou as mensagens em dia e ok. E é isso. Pôs minha filha para dormir. Olha o celular. Aí sim, né? Olha o celular e eu posso dormir tranquila. É isso. É exatamente isso. A gestão de vida e a gestão da empresa, elas caminham lado a lado. E aí tem muito cara que coloca a responsabilidade de não gerir a própria vida no tempo que ele tem que gerir a empresa. Mas, cara, se você não é o gestor da sua vida, você não é o gestor da empresa. Isso também. Não é. Porque a gestão da empresa permite que você tenha tempo para você gerir a sua vida também. Exato. Uma coisa leva a outra automaticamente. Então, não dá para colocar desculpa. Porque você é o elo. Ou seja, você é um mau gestor, ponto. E eu, cara, eu já fui esse mau gestor. Hoje eu sou um pouco melhor, mas, cara, eu botava exatamente isso. Até morreu o processo, cara. Não tem fim. Isso, não tem fim, cara. Não tem fim. Para quem quer viver um vidão de verdade, não tem fim, cara. Uma outra coisa, Conrado, que eu lembrei aqui, quando vocês falavam, o sono, as pessoas estão se acabando porque não dormem. Cara, tem estudos. Busquem estudos. Cara, tem cada coisa incrível sobre o sono. Você precisa dormir. Você precisa largar o celular antes de deitar na cama. Deitar com o celular na cara. Tela é dia. Teu cérebro está produzindo. Cortisol está produzindo. Cara, meu Deus, assim. Uma coisa que eu aprendi a respeitar, Conrado. Cheguei no quarto, coloco o meu celular longe da minha cama, porque antes ele ficava na cabeceira do lado, eu coloco ele num outro lugar que fica a três metros de distância, deito e durmo. Não tem televisão no meu quarto. Quando eu vou para o quarto, é para dormir. Tá legal. É isso. Então, assim, e oito horas de sono, cara. E outra, dormir com o estômago vazio. Uma experiência que eu estou vivendo incrível. Seis, sete horas, última refeição, não como mais nada, uma água, um chá na hora de dormir e acabou. Cara, isso mudou a minha vida. Você acorda de outro jeito, de outra forma. Tem duas coisas com relação ao assunto que mudaram a minha vida também. Isso aí, beleza. Eu janto ali sete, sete e meia. Às vezes, janto oito e meia. Deu errado. De vez em quando sai para jantar. É, naturalidade radical funciona muito. É por aí. Mas também, ar-condicionado, vinte e quatro graus, lençol e manta, blackout. Isso. Cara. E os estudos dizem, sabe o quê? Isso muda tudo. Sabe o que os estudos dizem? Primeira coisa que você tem que fazer quando levantar, abrir a cortina. Sol na cara. Aí o teu cérebro entende. Opa, começou o dia. Vamos embora. Começa a produzir adenosina, que é a química que faz a gente dormir no final do dia. A adenosina, ela vem, sobe, 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 aí quando você dorme, ela, hum, aí você abre o olho, ela começa a produzir de novo. Então, o nosso, cara, o sono é químico. Quando eu descobri isso, eu falei, para, eu não vou ficar mais até de madrugada. Não que eu não fique nunca. Eu saio, às vezes, no final de semana, para jantar, tomo um vinho, durmo mais tarde, como mais tarde. O que eu tenho feito muito, cara, eu saio para jantar, tomo um vinho, peço uma entradinha, não como mais nada. Tomo meu vinhozinho ali, sossegado, durmo, oito horas, sete horas e meia. Cara, isso mudou meu jogo. Eu acordo de manhã pulando da cama, com uma energia incrível, assim, meu negócio maluco. Isso é uma coisa também que o empreendedor fica até três horas da manhã vendo Netflix, come feijão com macarrão, uma e meia da manhã. Como é que ele quer acordar? Como é que ele quer acordar? Ele vai acordar ferrado, não tem como. É o conjunto de decisões daquele dia comprovado cientificamente, cara. O humor muda, as decisões, cara. É porque quando você está dormindo, o teu cérebro faz uma limpa no órgão mesmo. Exato, para você acordar bem. Para acontecer que eu acordar bem. É isso aí. Aí você acorda... Como eu tomo a decisão assim? Não, não tem como. Não tem como. Super cansado. É porque, na verdade, o que acontece? A pessoa acaba se anestesiando, vai buscar os estímulos para poder se anestesiar da dor. Seja um estímulo no Netflix, seja um estímulo no Instagram, no Facebook. O que mais tem hoje é remedinho, né? Remedinho para sair da dor. Só que esse estímulo para poder anestesiar a dor gera mais dor. Porque no dia seguinte você acorda quebrado, morto de sono. Seu raciocínio fica lento. Como é que funciona? Não funciona. É um outro remédio. Exatamente. Para rebater o remédio. Exatamente. Só que só vai piorando. E as pessoas não entendem que ela começa a dormir meia-noite e daqui a pouco ela está dormindo quatro horas da manhã. Ela não sabe por quê. Ah, eu não consigo dormir. Duvido. Se ela não tiver um problema psiquiátrico, vamos chamar assim, psicológico realmente, precisa de tratamento. Se ela estiver em condições normais, ela consegue dormir. Porque ela vai deitar a cabeça do travesseiro uma hora e vai dormir, cara. É químico. Na verdade é. É só você acordar cinco e meia da manhã. Exato. Ou fica uma noite sem dormir. Fica uma noite sem dormir, eu quero ver você não dormir na outra. Não tem como, né? Porque é químico. Vai acumular denocina. Não é delícia acordar cinco e meia da manhã. Você estuda, dá tempo de fazer um monte de coisa. Mas até entender isso, né Renato, demorou um tempo na nossa vida, né cara? E é um processo, então entrem no processo, é o que eu diria, cara. Então vamos lá. Existe a mentalidade, existe a saúde, porque uma coisa está completamente ligada à outra, mas muita gente não entende que hardware e software andam juntos. Totalmente juntos. Porque durante muito tempo falou-se de separado, órgãos separados. Hoje a gente entende todo o corpo como algo sistêmico, né? Isso aí. Então mentalidade e saúde andam juntos e aí cuidar da saúde é cuidar do sono, cuidar da hidratação, cuidar da alimentação, cuidar do movimento. Sim. O movimento que você faz e mentalidade é cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos. Então com isso a gente consegue ter um caminho aí razoável. Porque é aquela história que eu falei antes, o cara fala, eu nem sabia que existia isso, por onde que eu começo. Exato. Então começa se alimentando melhor. E se alimentando melhor, eu poderia falar muito tempo aqui, porque eu adoro esse tema. Se eu também, eu tirei a farinha em 2012, não tirei 100%, porque no Brasil é quase impossível você ficar sem nada de farinha. Mas eu tenho tirado cada vez mais, assim. Já não como arroz, macarrão, pão. Refrigerante, álcool, farinha, açúcar. Fritura. A gente vai falar. Fritura. E uma outra coisa importantíssima que a gente deixou passar, mas eu lembrei. Ler. Cara, literatura. Ler um livro. As pessoas ficam, ah, mas eu não consigo porque eu durmo. Mas tu consegue ficar vendo Netflix até 4 horas da manhã. Isso, isso aí. Cara, então pelo menos assiste documentário, sabe? Pô, não vai assistir outra coisa, nada contra, eu adoro um filme de ação, de investigação. Mas já que você não consegue ler, cara, vê um podcast que nem esse aqui, cara. Assiste um negócio desse, pega conteúdo, conteúdo de qualidade. Aí o cara quer ficar vendo, sei lá o quê. Desenvolver raciocínio misturado. Exato. Porque é recurso. Outra coisa, Conrado, sobre conteúdo. Importantíssima que eu tenho falado. As pessoas estão assistindo conteúdo como uma solução e não como uma captação de recurso. Desprezam o poder do subconsciente. Porque... Explica isso melhor. Vou explicar. O teu cérebro inconsciente, ele armazena tudo o que você não sabe, né? Ele armazena tudo, na verdade. Mas o que você não sabe não tem filtro, né? Passa direto e vai para o inconsciente. Se eu falar uma coisa que você nunca viu na vida, tu nunca mais vai esquecer aquilo. Porque o teu cérebro armazena por segurança. Então, as pessoas vão ler um livro, por exemplo. Ah, vou pegar o livro do Conrado para ler. Vou lá ler, porque agora eu vou me tornar o maior vendedor do mundo. Ele lê aquele livro como uma solução. E o livro não é uma solução. O livro é um recurso que, na hora certa, vai fazer o que a ciência chama de bottom-up. Ele vai sair daqui, vai vir para cá e vai te dar uma ideia para o teu negócio. Para você tomar uma decisão, para você bater um papo, para você conseguir uma resposta para um problema. As pessoas, não, porque eu vou aprender. Em 15 dias ele desanima daquilo ali e para de ler o livro ou não consegue colocar em prática. Porque ele está considerando que aquilo ali é uma solução definitiva e não um recurso. Eu estava lendo um livro, indicado sempre pelo Conrado, Scaling Up. Lá ele diz que os maiores bilionários do mundo, Steve Jobs, a galera lê em média 24 livros por ano. Aí, olha aí. Então, eles fizeram lá uma média, uma pesquisa com as pessoas, com os bilionários pela lista Forbes. Em média, eles lêem 24 livros por ano. Vocês viram a série do Bill Gates? Como que chama? O Bill Gates, não. O Bill Gates. O Bill Gates, ele tem uma semana por mês de leitura. No lago, naquele lugar lindo, na casinha dele. Uma pilha de livro. Uma pilha de livro e fica lá lendo. Leitura de artigo, de livro, de estudo científico. E qual que é o objetivo? Recurso. Ter recurso para você ter um insight. Se você tiver um único insight milionário, é um insight que resolve a sua vida. Um livro não, mas um insight, sim. Exato. E olha que louco, né? Gostei muito dessa distinção. Faz muito sentido isso. O brasileiro lê menos de um por ano. Explica, né? O brasileiro lê menos de um livro por ano. Ou seja, não está na nossa cultura. Cara, eu leio todos os dias. Ou leio e escuto um podcast. Não tem para onde fugir, cara. Eu estava fazendo o curso... Estava, não. Estou, né? Fazendo o curso de leitura dinâmica. Ótimo. É muito legal. É muito legal. E acelerou? Acelerou. Que era a dica. É simples, porém trabalhoso. É treino, né? Como tudo na vida, exatamente. É treino. Vou falar aqui os princípios de leitura dinâmica. É muito legal. Não é fazer aquela leitura diagonal assim que você não pega nada. Não. É ler mais rápido mesmo. Cara, é muito legal. Já quero comprar esse negócio. É muito legal. É muito legal. Eu estava com uma velocidade baixa de 200, 210 palavras por minuto. Hoje eu estou com 450. Dobrou? Está ótimo. Você dobra o número de livros por ano. É isso. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Primeiro... Esse podcast vai ser tipo assuntos gerais. Começou a mentalidade. Mas aqui, o empreendedor que já assistiu vai ganhar muito com isso aqui. Então, a primeira coisa é, você tem que treinar ler mais de uma palavra por cada salto do seu olho. Porque quando a gente lê, a gente salta. A gente não lê assim, linear, né? Sim. Não, a gente pam, pam, pam. E aí você lê. Hoje eu estava fazendo tal coisa. Você vai pulando o seu olho. Então, a primeira coisa é, você parar no meio de duas palavras e você lê as duas ao mesmo tempo. E aí depois você salta um espaço e vai lá para o outro espaço e lê as duas ao mesmo tempo de novo. Tá. Só isso já aumenta. Que é você ler duas palavras de uma vez, depois três palavras de uma vez, depois quatro palavras de uma vez, depois cinco palavras de uma vez. É como se a tua visão fosse abrindo, né? E ela vai abrindo. Porque a gente enxerga perifericamente. Sim. Eu não interpreto direito, mas eu enxergo. Então, se eu olho para um ponto, cara, eu estou vendo o teu rosto, estou vendo o microfone, estou vendo a blusa da Renata, estou vendo a garrafa, estou vendo a TV, estou vendo o relógio e eu estou olhando para um ponto só. Só que isso daqui, o cérebro, ele não interpreta porque... Nunca treinou. Nunca treinou. Ele fala, o que está periférico não é importante, o importante é o central. Só que quando você começa a forçar o teu cérebro para interpretar as palavras que você está vendo ao redor do ponto que você está fixado, ele começa a trazer a palavra, só que você conhece a palavra. E uma outra coisa é, a gente não lê por causa da palavra, a gente reconhece o formato da palavra. Então, quando a gente, por exemplo, fazer, eu reconheço a palavra fazer pelo desenho do fazer. Sim. Não é que eu leio fazer, aí fala verbo, não. F, A, Z, R. Não é isso. Eu reconheço fazer, eu interpreto fazer pela imagem da palavra. Incrível isso. Tanto que você não sabe que através é com S ou com Z por causa da gramática. Você lembra, não, peraí, através, não, não é com Z, porque com Z fica estranho. Sim. É com S, por quê? Porque com S eu lembro da palavra. Como você aprendeu. Exatamente. Então, esse é um ponto. Então, você começa a pegar blocos de palavras. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você lê e você sub-vocaliza, ou seja, você lê com a sua voz mental, é como se você estivesse lendo. Hoje eu estava, só que mentalmente. Não fazendo som, só que mentalmente. Só que você só consegue ler até mais ou menos uns 150, 200 palavras por minuto sub-vocalizando. Mais rápido que isso, a voz não acompanha. Hoje eu dou blá 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 blá. Não dá. Não dá, enrola. Você não consegue. Então, o que acontece? Quanto mais rápido você lê, menos você sub-vocaliza. Dá menos um trabalho para o cérebro. Exatamente. Com 300 palavras por minuto, você não sub-vocaliza. Não dá. Você sub-vocaliza uma parte. Você nunca deixa de sub-vocalizar. Mas você vai sub-vocalizar palavras no meio, mas você está lendo. E aí você começa a treinar o que a gente chama de leitura visual. Que é, você não precisa ler a palavra pare, pare, para saber que aquilo é a palavra pare. Quando você olha para uma palavra, você não lê a palavra. Você absorve aquela palavra visualmente. Você nem precisa ouvir da sua própria voz mental aquela palavra. Quando você lê pare, você vê que é pare. Você não fala pare e é assim, ah, é a palavra pare. Não. Você vê a imagem da palavra e você sabe que aquela palavra é pare. Acabou. Sem sub-vocalizar. Quanto mais rápido você lê, pulando, né, e você diminuindo as pausas oculares, porque agora você não precisa pausar a cada espaço de palavra. Você pode ir de dois em dois, ou de três em três, ou de quatro em quatro. Ou dá duas pausas por linha e você absorve as palavras que estão ali no meio. E você está lendo. Só que aí você começa a treinar o teu cérebro para sub-vocalizar menos e começar a olhar a palavra, saber o que está escrito, mas pelo seu visual e não pelo seu ouvido. Porque como é que você faz a leitura? Você vê, você repete e aí depois você interpreta. Mas se você ver, você não precisa repetir, porque se você ver, você interpreta. Já está lá. Já está lá. Já está lá, exatamente. Já está lá. Cara, é muito legal. Eu quero fazer isso. É muito legal. Eu ia falar de filosofia aqui sobre isso, mas deixa para outro dia. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Assim é. E depois que você começa a ler dinamicamente, né, você começa a ler com menos pausas oculares, pegando blocos de palavras, não uma palavra por vez. Não dá mais para você não ler assim. E quando você está lendo devagar, você olha e fala, nossa, está muito devagar. Por quê? Porque eu estou sub-vocalizando, estou lendo palavra por palavra. Você vai entendendo o porquê, né? Exatamente. E aí você vai, qualquer leitura é treino. Eu quero aprender porque é sincara. Eu vou ler o dobro. É o superpoder. Só o dobro. Só o dobro, mas já está ótimo. Do que eu leio hoje, se eu leio o dobro no mesmo tempo. Bom, se você quer figurar entre a Forbes, pelo menos dois livros por mês. Eita fé. Vamos trabalhar. A gente tem que botar na agenda, tá? Porque quando eu não põe na agenda, eu não consigo ler. É? Tem que falar tempo de leitura. Ah, legal. Esses últimos tempos, não está na agenda. Cara, eu estou conseguindo ler de noite, assim, meio esporádico. Antes eu botava lá, cara. Eu acordo sete horas, banho, leitura, trabalho. Não marco nenhuma reunião para antes das dez. Ficou. Fiz assim. Porque se marcar a reunião oito horas da manhã, eu vou estar lá, né? Super presente. Mas quem disse que tem que ser oito horas da manhã a primeira reunião? Não pode ser às dez. No nível que eu estou hoje, já pode. Então, dez horas. Aí eu acabo de ler, tomo um café e vou trabalhar. Então, foi uma decisão. Porque, cara, se eu não leio, a minha criatividade faz isso aqui, ó. É impressionante, cara. Despenca. Cara, despenca, Conrado. Se eu parar de ler, cara, assim, eu paro de, sei lá, paro de viver. Porque, cara, é bizarro. Tem uma outra coisa também que a leitura ajuda muito. A leitura é um texto estruturado. Quando você lê, você treina o seu cérebro para se comunicar da maneira como você está lendo, de maneira estruturada. Então, por exemplo... Isso eu nunca tinha pensado. Incrível. Isso é muito bacana. Incrível. Quando uma pessoa lê muito... Por isso que a gente é professorzão, né? Exatamente. Quando a pessoa lê muito, ela estrutura o texto mentalmente para depois falar o texto. E a gente começa a ter a prática... A gente começa a ter a prática de fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Falar sobre um monte de assunto de forma estruturada, porque as pessoas estão entendendo. De forma estruturada. É isso daí. O texto é estruturado. Com lógica. Com lógica. Passar, passar... Passar, passar... Passar, passar... Passar, passar, passar... Passar, passar, passar... Exatamente. Tem muito ganho, né? É, cara, tem muitos ganhos. Melhora a oratória... É, eu não conheço ninguém que saiu da pobreza como a gente. Não sei a história da Renata. E ficou rico sem ler. Eu não conheço. Eu conheço, mas eu conheço muito poucas pessoas. Exceção, né? Exceção da exceção. É, a grande maioria. E é um empresário, vou falar o nome dele aqui. O cara é muito inteligente. O cara tem 24 anos. 24 anos? 25 anos agora, né? 26 anos. Alguma coisa assim. Um cara mega inteligente. Nossa, muito inteligente. Muito inteligente. Então, pai e a mãe leram muito, né? Viu no DNA, tá vendo? Não. Mas ele teve essa formação em algum lugar, tá, Conrado? Pode ser. Alguma coisa formou ali, porque é muito fora da curva. Ele tem um nível de maturidade de um cara de 40 anos, maduro. Pra negócios. Entendeu? E pra vida também, cara. E da onde veio, né, cara? Da onde veio. Tem que olhar. Tem que olhar, né? Tem que estudar o rapaz. Olha, eu fico impressionado. Se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. Legal, legal. Ele fala, eu não leio e tal. O cara não leia o livro. Eu aprendo pela minha experiência prática. Eu aprendo observando. É isso que ele faz. Eu aprendo observando. É, é um privilégio. Mas ele tá sempre estudando. Vai num evento aqui, vai num outro ali. Eu não lembro. Escute o podcast. Mas hoje em dia... Porque tem o conteúdo do YouTube, né? Hoje em dia você tem muito conteúdo disponível que não é necessariamente anotado. Exato. É verdade. Que é um grande privilégio pras pessoas dessa época, né, Conrado? Então tem muito podcast que você pode escutar só o áudio treinando. Que graça, né, cara? Então é muito difícil existir algum conhecimento que não seja distribuído gratuitamente hoje. Basta você querer ter acesso. E conhecimentos bons. Conhecimentos bons. Excelentes. Gratuitos. Que não tinha na nossa época, né, Conrado? Isso é. Nossa época era osso demais, né? Era osso, cara. Era osso. A gente não... Era osso. Era osso. E aí agora a abundância de conhecimento que tem e as pessoas adoecendo e ficando mais pobres. É. Só porque não querem sentir dor. É, porque não é o conhecimento, né? É. É. É o comportamento. É o comportamento. O comportamento não mudou. O conhecimento aumentou, mas o comportamento não mudou. Não, não mudou. Então não adianta ter conhecimento. Não mudou. Vamos voltar lá. Falando agora, vamos voltar lá no comportamento empreendedor. Qual é o comportamento empreendedor aqui para a gente dar uma resumida para a nossa audiência? Legal. Comportamento empreendedor, a gente falou muito de finanças aqui, né? Olhar para as suas finanças. Estudar marketing e vendas. Gestão de pessoas. E você só consegue ser um bom líder se você se desenvolve. Você só consegue ser um bom líder se você for um bom liderado. Exato. E para você ser um bom liderado, você tem que ter alguém te ensinando e você tem que ter a humildade diante da ignorância que você tem, né? Exato. E uma outra coisa que eu acho incrível sobre a dor, que a gente falou muito também, né, que é aceitar as dores da vida. A vida não é o que mostra no Netflix, o que mostra na novela, na Disney. A vida é a dor e o medo fazem parte da nossa vida, mas as pessoas insistem em olhar de forma diferente. E isso é não aceitar a vida como ela é. É desejar uma vida diferente do que é a vida de verdade. Aliás, esse é o maior motivo de frustração. Para mim. A pessoa querer estar em um lugar que ela não está ou ter uma realidade que ela não tem. Exato. E parecer que ela não é. É, parecer que ela não é. Exatamente. É a realidade e a expectativa distante, né? A pessoa fala, ah, no meu tempo era bom. Cara, já foi o seu tempo. Já foi. O seu tempo é esse aqui. Ah, o Instagram não entrega mais. Aquele tempo já era. O tempo novo é esse aqui. Aqui tem que ser bom. Ou então, ah, eu queria morar em outro lugar. Você não mora em outro lugar. Você mora nesse lugar aí. E isso é olhar para a verdade. É. Exatamente. Tipo, é o que é. É isso. Iris Der Iris, né? Que tem um livro chamado Iris Der Iris. É o que é, cara. É o que é. E é assim. E é o que é mesmo. A vida é assim. Tu vai se arrebentar. Daqui a pouco você vai se arrebentar de novo. Só que as pessoas querem viver uma vida linear. Cara, linear é a morte. Linear é a morte. É a morte. Porque quando tu... Como eu não me... Eletrocardiograma. Ele tem que estar assim. Você está vivo, cara. Está batendo. A vida é igualzinho ao eletrocardiograma. Se ele parou, se está linear... Piii. Tadinho. Morreu. Morreu. Não tem mais vida. Mas elas buscam isso. Uma vida linear. Sem problemas. Não me toque. Não mexa comigo. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que você... Cara, eu já tive mentorado. Que eu tive que brigar com o cara. Falar que cara, tu não está entendendo. Que você tem que atender o cliente do jeito que ele quer. Não do jeito que você quer. Cara, tem gente que triplicou o faturamento. De eu falar assim. Olha só. Cria o produto que o cliente quer a partir de hoje. Temos um combinado? Temos. Eu vou entregar o que o cliente quiser. Eu falei. Então tá bom. Ele presta serviço. Tinha várias maneiras de entregar o serviço. Por exemplo. Essa sala aqui. Pode ser a luz vermelha. Pode ser verde. Pode ser azul. Pode ser amarela. É a mesma coisa. Eu chegar aqui. Você fala assim. Eu quero que a luz seja vermelha. E o cara fala. Não, mas a gente só tem luz amarela hoje. Tá, mas eu quero vermelha. Eu sou o cliente. Eu quero vermelha. Entende? Ele queria entregar um pacote que estava na cabeça dele. Porque ele não aceita a vida como ela é. Entende isso? Aí o comportamento se repete. Então ele queria entregar. Não, mas eu tenho isso aqui. É assim que eu vou vender? Então tá. Então confia em mim. Tu confia em mim? Confia. Então a partir de hoje. Se o cara quiser fazer três pulinhos mais três pulinhos. Tu vai entregar os três pulinhos mais três. Tá bom. Então eu vou entregar. Triplicou de faturamento. Por quê? Simplesmente ele aceitou a vida como ela é. Nossa. Discordância, cara. Cara, discordância é um problema bizarro. Discordância. Pode anotar isso aí, Renato. Discordância. As pessoas discordam de tudo hoje. É bonito discordar, Conrado. Eu nunca vi isso. Tá ficando cada vez mais bonitinho. Eles estão romantizando discordar. Eu discordo disso. Cara, só que a discordância faz o mal pra você. Mas você não sai do lugar. Não sai do lugar, cara. Você fica me debatendo. Não consegue ir pra lugar nenhum. Porque você tá discordando por conta de coisa que você não te interessa. E não vai mudar nada na tua vida. Ah, eu discordo do governo. Tá bom, Caimão. O governo tá aí. Tu vai ter que fazer o que tem que ser feito. Continuar pagando imposto. Eu discordo do que você tá falando. Porque eu acho que... Cara, tá bom. Cada um tem um ponto de vista. A gente pensa igual aqui? Todo mundo não. E você vai fazer o que com isso? Nada. Aí discorda, discorda. Perde tempo discordando. Grupo de WhatsApp. Discussão. Eu faço isso. Eu faço isso. Só de pensar isso. E aí, o que que acontece? A tua vida tá passando, cara. Você tá gastando energia, mas não tem que gastar. Nossa. E sendo super improdutivo. Não, mas é muito improdutivo. Porque esse tipo de coisa te consome. Te irrita. Tu leva pra cama. Te irrita. É uma energia. Você não dorme mais. Pra quê? Às vezes minha mãe fala... Cara, minha mãe tem mais de 80 anos. Então ela fala algumas coisas que... Cara, pra mim não faz nenhum sentido. E eu simplesmente falo. Tudo bem. Concordo. É isso aí. Não encaixa na minha vida, mamãe. Mas eu concordo com a senhora. Você é grande, eu sou pequeno. É isso. Simples assim, cara. Mas a minha avó falava uma outra coisa pra mim. Claro, tem coisa que a gente não concorda. Mas ela tinha um conselho pra me dar que eu levo até hoje. Escolha as brigas que você quer brigar. Não é qualquer problema que você vai se enfiar. Se tem um problema ali, olha, avalia se você quer brigar essa briga ou não. Se você não quer, deixa passar. Que vó inteligente. Vó super inteligente, né? Nossa, sábia. Então escolha. Escolha quais são as brigas que você quer brigar. E hoje todo mundo briga por todo mundo. Cara, assim, no meu grupo de mentoria, eu proibi. Foi uma proibição. Cara, galera, aqui... Proibiu trita. Proibir falar de política e religião. Não é trita, é. É, é, é. Eu proibi, cara. A gente passou por essa eleição sem falar nada. Um grupo de 26 empresários. Foi lindo. A gente também, né? É, lá no Outlaw, acho que... Não falou nada. Quando alguém começa lá e fala, galera... Não, não, não. Nem começou, porque eu fiz uma reunião só pra isso. Por que que acontece? Tem uma narrativa de um lado, uma narrativa do outro. As pessoas não sabem nem o que é narrativa. Porque elas estão embarcando numa narrativa que é pra ela ser enganada. De um lado do cara, não importa. É narrativa, né? E as pessoas vão sendo levadas por isso. É, cara. E ficam sendo levadas por isso. E, cara, brigam com a família. Meu Deus, não. É isso. Discordar, assim. Eliminar o discordar da sua vida é uma boa dica. Para o empreendedor. É, o discordar. O reclamar, né? Que no final das contas é o discordar também, né? A questão de falar mal dos outros. Nossa, incrível. Ainda tem que estar nesse nível de jogo ainda. Muito. Eu vejo que a gente fala de comportamento empreendedor, de sucesso, né? Existem diversos níveis de sucesso, né? Então, tem o sucesso do cara que faturava R$ 1.500,00 fazendo tudo errado. E agora ele fatura R$ 10.000,00 fazendo muita coisa errada ainda. Mas algumas coisas ele já deixou de fazer, né? Sim. Ele teve sucesso. Aí teve o cara que foi para R$ 30.000,00. Cara, ele fazia um monte de coisa errada. Ele deixou de fazer uma, duas, três coisas erradas. Mas foi para R$ 30.000,00. Mudou o comportamento. Pois é. E aí vai, né? E aí vai para R$ 50.000,00, R$ 200.000,00, R$ 500.000,00, R$ 1.000.000, R$ 5.000.000, R$ 20.000,00. E por aí vai. Só que o comportamento empreendedor de sucesso, na realidade, ele tem... Esse sucesso tem níveis, né? Sim. Não existe um comportamento só. Existe... Eu acho que existem alguns procedimentos que eu diria que é... Primeiro, olhar para a verdade. Concordo 200% com isso. Olha para a tua verdade. Identifica o que está funcionando. Identifica o que não está funcionando. Olha para o que não está funcionando. Entende por que não está funcionando. Olha para o que está funcionando. Entende por que está funcionando. Entenda os motivos. e daí você começa a fazer alguns testes para melhorar o que não está funcionando ou eliminar e para potencializar o que está funcionando. E aí você repete o ciclo. PDCA, melhoria contínua. Kaizen, seja o nome que for. Yin Yang. Roda de samsara. Lembrei de uma coisa aqui. Mas é o círculo contínuo. Lembrei de uma coisa. Parar de querer mudar o outro. Cara, isso é um problema muito sério no empreendedor. Ele quer mudar a vida do colaborador. Cara, a maioria das pessoas não querem mudar. E aí ele gasta muita energia querendo mudar o outro. Ele quer mudar o colaborador, mas o colaborador não muda porque ele não muda. Porque ele não é um exemplo. Outro ponto, limites. O empreendedor sofre muito com ser demandado. Porque ele é um cara resolvedor de problema. Então, muitas vezes, amigos, família... É verdade. Demanda esse cara na alma. Gruda aqui e ele fica resolvendo. Ele passa o dia resolvendo o problema do primo, da cunhada, do cunhado, porque ele é um resolvedor de problema. Ele não sabe dar limite. A vida dele é uma terra sem muro. É uma cidade sem muro. Todo mundo entra, faz o que quer e vai embora. E ele vira a agenda dos outros. Cara, isso é um problema que eu vejo se repetindo na vida do empreendedor, assim, muito. É porque como o empreendedor não é vitimista, ele rapidamente resolve problemas que para o outro demoraria uma vida para resolver. Ele não sabe dar não. Aprender a falar não. Aprender a falar não, Conrado, é uma mágica. É a melhor coisa que a pessoa pode. Ah, mas eu vou me sentir um egoísta. Sim, no começo, sim. Você vai se sentir um filho da mãe egoísta. Mas depois a sua vida vai melhorar tanto, você vai falar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É isso aí. Legal. Porque vai sobrar tempo, né? Exato. Energia. Para a própria pessoa. Sim, muito mais para ela. Porque se você for olhar, a gente fica o dia todo se doando para todo mundo. Sim. E você só tem um pacotinho. É um dia todo de muita doação de energia. Sim, você só tem um pacotinho por dia. É. Você escolhe para quem você quer dar. Cara, eu aprendi isso. E a gente tem as oito horas de sono para repor essa energia. Não tem. Acabou, acabou. Exatamente. A minha agenda é aberta. Deixa eu fechar ela. É. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Eu aprendi isso num livro. E assim, eu comecei a dar limites hoje, eu comecei a dar limites em 2016. Hoje, sem brincadeira, eu estou aqui, sei lá, há quanto tempo, meu WhatsApp, eu vou chegar ali, vai ter três, quatro mensagens. Não vai ter um... Porque ninguém me demanda mais. Olha o meu, vou até esconder o meu celular. E deixa eu ensinar uma coisa para o empreendedor aqui, porque tem muita gente que fica com medo de ser desprezado pelas pessoas queridas. Porque quando ele começa a dar não, as pessoas punem ele. Lembra da história da vaca? Lembro. Da vaca do precipício? Não, da vaca que você fez um áudio uma vez de 14 minutos. Cara, não esqueço aquilo nunca mais. Toda a galinha. Não, vaca. Esse eu tenho certeza que era vaca. Tá, um dia eu te mando esse áudio se eu achar ele. Aqui. É assim, mas qual o contexto? O contexto é uma vaca que estava querendo sair do curral para fazer diferente. Eu lembro da vaca, um boi. Ah, eu lembro da vaca. Tem problema não, pode ser. Era um cercadinho, os boi que comem uma grama, aí um boi fala, vou embora. Isso, isso aí. E aí ele se lasca. Um áudio de 14 minutos. Lindo aquele áudio, inclusive. Aí, o que que acontece? O Giva, só, só, o Giva. O Giva é um queridão, né, cara? É, o Giva, para quem não escutou aqui, para quem não conhece, é um amigo nosso. O Giva me perguntou uma parada. Deixa eu ver. Ah, não, não está aqui. Está no Instagram. O Giva me perguntou um negócio. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é genial isso, cara. É genial, é genial demais. Giva. Enquanto isso, eu vou falando então, enquanto está procurando. Aí, o que que acontece? Ele começa a dar não para as pessoas que demandam muito dele. Essas pessoas punem ele. E ele tem medo dessa punição, ele tem medo desse, desse desprezo, né? Porque as pessoas vão, ah, mas agora você só quer saber de empreender. Você mudou muito. Você mudou muito. Está rico. Está metido. E aí, deixa eu falar uma coisa para você, empreendedor. Você vai escutar isso mesmo. E está tudo bem quando você escutar isso, porque depois eles vão voltar para te falar, nossa, o que que você fez? Que você está diferente, né? Que é o que o Flávio fala lá do tapinha nas costas. Então, você vai passar por esse processo, ele demora de seis meses a um ano, mas você vai começar a ter muito tempo. Eu vou mostrar aqui a mensagem que o Giva mandou no WhatsApp. Assim, está aqui, a pessoa não está vendo aqui, mas é a mensagem do WhatsApp e do áudio que eu mandei para ele. Ele me fez uma pergunta, e eu mandei um áudio. Tudo bem por aí? Você mandou um áudio de onze minutos? Não. E quando você pergunta algo para uma pessoa que você confia muito e ela te manda um áudio de vinte e três minutos? Cara, eu respondi o Giva dando muita risada nisso aqui. E foram exatamente vinte e três minutos e quatorze segundos. Eu mandei um podcast para ele. Eu não mandei um áudio. Mandou um podcast. O meu pai venceu. O meu pai me mandou um áudio de quarenta e dois minutos e cinquenta e sete segundos. Cara, foi um recorde. A verdade, o recorde foi de não tocar o telefone no meio, né? Esse foi o recorde. E eu venci esse áudio, tá? Em dois X, mas eu venci. Eu venci, meu pai. Figura incrível. Então, ele começa a dar não, passa por um processo de punição. Cara, só que assim, é incrível o que acontece quando a pessoa começa a dar não. Porque ela começa a olhar para quem? Porque ela fica sozinha. Para ela. E tem uma coisa incrível que acontece. Quando ela começa a dar não, ela começa automaticamente a cair do número um da fila. Imagina o seguinte, eu estou demandando Conrado aqui. As pessoas param de te demandar. Tudo eu falo com Conrado. Tudo Conrado me responde. Aí daqui a pouco, Conrado me responde. Aí eu vou virar meu canhão para Renata. Eu falo, Renata, então, olha, você consegue me ajudar com isso aqui? Porque ele me respondeu. Então, o macete que eu ensino para a galera é demore 24 horas para responder. Só isso aí já vai te eliminar. Aí no outro dia você fala, poxa, fulano, mas não deu para te responder. Eu estava trabalhando muito. Mas o que você precisa de mim? Você ainda precisa? Ah, não, já resolvi. Ótimo. Bora trabalhar. E aí você vai saindo do primeiro lugar da cabeça das pessoas que estão te demandando. Daqui a pouco você está em terceiro. Daqui a pouco você está em quarto. Daqui a pouco, ninguém te demanda mais. Só o WhatsApp virou uma coisa e você vai dar atenção para a sua empresa, para olhar para as suas finanças, para olhar para o marketing vendas. E, cara, é incrível esse processo. Eu lembrei disso aqui porque eu treino muitas pessoas a aprender a dar em não. cara, eu tenho uma mentorada que ela estava fechando a empresa porque ela emprestava dinheiro para as pessoas. Ela pegava o lucro. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, como assim? Você está emprestando dinheiro para... Todas as pessoas vêm te pedir dinheiro, você dá. Não, para, para, estanca tudo uma vez. Cara, recentemente bateu o recorde de vendas. Está arrebentando, está crescendo. E todo mundo falou mal dela e aquela coisa. Mas ela suportou, porque dói. Isso acontece. Porque normalmente são pessoas que a gente ama, né, cara? Não é qualquer pessoa, né? Normalmente são pessoas que a gente tem um carinho especial. Mas, assim, uma garantia que eu dou, todas as pessoas que eu vejo passar por isso comigo foi assim, você passa por um processo de punição de seis meses a um ano, depois volta. Todo mundo volta, fica tranquilo que volta. É, às vezes não demora essas mesões a um ano. É? Ah, às vezes é menos. Já, já fiz isso. Tem uma hora menos. Já deu muito não, né, como é, né? É, comecei, né, cara? Na verdade, eu sou um cara que dou não, né? Eu já dou não há muito tempo. Mas... Ah, eu, cara. Eu, meu Deus. Você vai... Eu acho que eu dou mais não do que sim hoje. É. Assim, você dá o... Primeiro são aqueles não óbvios, né? Eu estou na avó da Renata aqui. Na avó da Renata. Estou na avó? Como é o meu nome da avó? Dona Penha. Dona Penha. Eu estou com a Dona Penha e não abre. Você... Ó, até aqui você pode ir, meu querido. Até aqui não vai, não insiste. E é isso. É, tem os não óbvios. Sim. Tem os não não tão óbvios. E tem os nãos que não são nada óbvios. E tem aquele surpreendente. Você fala, mas esse cara está falando isso pra mim? Tipo... Né? Aí você tem que falar, ô, por que não você tirou isso? É. Não, tem um não óbvio. Limites, cara. Limites. Você é criador do meu apartamento. Esse é um não óbvio. Ih! É um não óbvio. Você tem que dar um jeito, mas é um não óbvio. Você sabe que você vai dar não. Você tem que descobrir como você vai dar um não, né? Isso. Sem machucar a pessoa e tal, etc. Mas existe o não, não óbvio. É duro, né? Porque a pessoa te pede as coisas com tanta naturalidade que você fica constrangido de falar não em algumas vezes. O começo é muito difícil. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Agora é libertador. O não é libertador. Isso aí. Libertador. O negócio é que quando você fala não pro outro, você está falando... Sim pra você. Não, pro outro eu falo sempre pra você. E o contrário. E o contrário. Você está falando pra sua vida. Pra sua vida, exatamente. Não pra sua vida. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu? Pelo convite. Foi um prazer. Quatro horas, né? É, a gente gosta, né, Conrado? Falar. Tem água. A gente fala aqui, né? Quatro horas falando aqui. Muito bom. Eu vejo o seguinte. O trabalho que você faz, Gustavo, aqui pra gente finalizar, eu acho muito bacana porque é o trabalho de mentoria do negócio, mas é muito trabalho de mentoria do empresário. Do empresário. Da cabecinha do empresário. É, porque é isso que influencia o negócio deles. E foi assim que aconteceu comigo, é a minha jornada, né? Eu tive que mudar muito como ser humano pra chegar onde eu cheguei. Então é muito sobre mim, né? É a minha jornada. Eu digo pra eles que eu entrego a minha jornada. É muito legal. Os livros que eu leio, as coisas que eu aprendo, os meus mentores, né? Então eu entrego a minha jornada pra eles, pra que eles possam alcançar a jornada deles, né? Muito bom. Obrigado. Como que a gente vai chamar de podcast? Assuntos aleatórios com o Gustavo Coelho. Comportamento empreendedor. Comportamento empreendedor. Eu gosto. Beleza, então vai ser isso. Comportamento empreendedor. Ok? Ok. É isso. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, galera.